A justiça restaurativa normalmente é utilizada no âmbito jurídico, civil e criminal, a fim de evitar um processo judicial formal, buscando o acordo entre as partes envolvidas em uma situação conflituosa. Mas há quem pense que ela é um bom instrumento para as organizações contemporâneas lidarem com os conflitos internos. Esse é o tema de nossa conversa de hoje com Carla Boim, mediadora que atua em gestão de conflitos e mediação. Eu sou Tiago Santos e este é mais um Conversações. Carla, trazer a noção da justiça restaurativa para organizações, eu acredito que é uma coisa bastante salutar, porque é um ambiente rico em conflitos. Eu acho que uma das maiores riquezas das nossas organizações modernas é essa, né? São os conflitos dos mais variados tipos possíveis. Agora, como você vê a possibilidade de aplicação dos princípios e dos fundamentos da justiça restaurativa nas organizações? Eu acho muito interessante e inovador se pensar nessa questão da prática, das ferramentas que vêm da prática da mediação e da justiça restaurativa para trabalho em organizações, porque a gente imagina conflito, muitas vezes, como algo negativo, né? E não necessariamente. O conflito pode ser visto, e aí é o que propõe o trabalho da mediação e da justiça restaurativa, como algo que pode ser muito rico e positivo para transformar as relações e também uma questão pessoal de desenvolvimento pessoal. Então, existem as ferramentas da mediação que a gente trabalha, que aplicadas como a linguagem mediadora, que eu venho chamando no trabalho que eu tenho proposto, que é como trabalhar como se fosse uma sensibilização, eu não gosto da palavra capacitação, né? Que a gente dá essa noção de que a pessoa é incapaz ou capaz, mas incapacitada, mas como uma sensibilização para um novo olhar para a forma de se comunicar, para a linguagem que vai utilizar no momento de se comunicar com o outro e a partir também de um trabalho pessoal. Então, não só imaginando dentro dessas organizações o conflito instaurado entre duas pessoas ou, enfim, para se trabalhar com a mediação, com a justiça restaurativa, tendo em consideração um conflito já instaurado, trabalhando duas pessoas, mas um trabalho pessoal, né? Uma, como, porque eu costumo dizer que nós somos vários atores. Na hora de tomar uma decisão, na hora de fazermos escolhas, são várias vozes que vêm, né? Então, algo que, ah, não, eu vou agir dessa maneira, depois é um outro lado que me pega por alguma experiência que eu vivenciei e que me faz, né? Como, me leva para essa experiência e aí aquilo já me traz um preconceito, eu não quero experimentar. Então, o que eu vejo a eficiência do trabalho é fazer um trabalho individual, né? Com essa mediação dessas várias vozes e para que a gente consiga, cada um, né? Consiga se perceber, estar bem consigo mesmo, para daí começar o trabalho da linguagem mediadora com o seu entorno. Porque quando a gente não está bem, vai refletir no outro. Então, não dá para ter um trabalho individual no sentido de ter uma mediação para aquele conflito em si, somente. Eu acho que tem que ser algo interligado e é assim que eu vejo, de um trabalho também individual e em grupo. E você teria alguma experiência em justiça restaurativa que pudesse relatar para a gente fazer alguns insights aqui de como isso poderia ser incorporado no dia a dia das organizações? Olha, tive uma experiência até de não participar, não participei do círculo restaurativo, mas participei de longe analisando o que estava acontecendo dentro da escola, que foi um trabalho em São Caetano e foi um trabalho que era com um menor e que tinha tido uma atitude, a gente fala, feito uma violência com um colega, de ter jogado um objeto que acabou machucando e isso teve envolvimento da família, porque aí veio para a escola a reclamação da família de quem tinha sido ali machucado. E isso, a escola, porque no trabalho de São Caetano tem uma interligação da rede, então da escola com a promotoria. Então, já avisando a promotoria e por conta desse trabalho da restaurativa, não foi para um processo normal de justiça comum, como vamos analisar para ver se vai ser enquadrado, enfim, ou para a FEBEM ou qualquer coisa nesse sentido. Não, foi proposto um círculo restaurativo. E, nesse momento, nesse ciclo restaurativo, eles começaram a trabalhar com as famílias também envolvidas, porque tiveram aí a situação da família acirrar o conflito que estava ali inicialmente entre só aquelas duas crianças e aí a família começou ameaçando o membro da outra família. E o trabalho foi muito rico porque aí começaram até com cartas, como gostaria de... porque não conseguiam nem ficar no mesmo ambiente. Então, como é que quem sofreu, estava ali o pai de quem tinha sofrido aquela agressão, vamos chamar assim, relatando com o auxílio de uma assistente social, relatando o que estava sentindo a partir daquela situação. E, no momento em que trazia essa carta para a família e para o jovem que tinha cometido e jogado, tinha uma reação e passava a ter uma percepção do que estava representando. E, nesse trabalho, primeiro com cartas escritas, porque aí a gente pode perceber que existem formas e é um espaço de criatividade. E, também, nesse sentido que eu imagino que, levando para as organizações, a gente possa desenvolver núcleos onde se desenvolva a criatividade mesmo para resolver aquela questão. Não existe algo pré-determinado, tem que funcionar dessa maneira. Não, se, de repente, a comunicação não está saindo bem presencialmente, porque ainda está com um conflito muito acirrado, podemos, então, pensar numa carta, podemos pensar... E aí a gente tem tecnologia, enfim, que a gente pode desenvolver, ou um videozinho de poder contar o que refletiu para mim. Porque a intenção é, a partir de quando eu falo sobre o meu sentimento, o que eu estou sentindo a partir desse ato, sem o julgamento, porque aí a gente confunde essa grande dificuldade, o trabalho que se desenvolve numa sensibilização, é, ao falar do meu sentimento, eu falo só a partir do meu sentimento, sem dizer, ah, porque fulano fez isso, fulano é assim, é assado. No momento em que fala isso, você corta a comunicação. Quando tem essa exposição do sentimento, você consegue criar um canal de comunicação com o outro para falar, poxa, não era a minha intenção ter causado, eu, olha, não tinha visto sobre esse lado. Então, a questão de se colocar no lugar do outro, de conseguir, a gente fala da empatia, que é uma das ferramentas, de conseguir sentir o que o outro está sentindo. E esse que é o auxílio do mediador, do facilitador. E você acha que isso é viável nas organizações? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes uma organização é um lugar de egos, onde você se expor, principalmente quando você está em uma situação de liderança, de chefia, pode ser tido até com um sinal de fraqueza, falta de controle da equipe, daquele grupo. Você acha que isso é viável nas organizações como elas estão hoje? Eu acho que sim. Eu acho que com esse trabalho individual em paralelo, é por isso que eu falo da importância de um trabalho individual. Tendo a questão do trabalho do grupo, de contar e de passar o que propõe a linguagem mediadora, exercícios, porque daí a gente não fica só na técnica, só na teoria, mas assim, de experimentação mesmo de corpo, com exercícios, danças, vídeos, enfim, a gente passa por meio da arte também para trazer para o corpo, porque não dá para ficar na racionalidade, e juntamente com esse trabalho individual para ter acolhido, vamos dizer, esses receios, o medo, o medo de se expor, o medo de mostrar fraqueza, porque aí, nesse trabalho, existe uma potência que a gente ajuda a desenvolver e a pessoa perceber a sua potência de resolver as questões, não a partir do medo, não a partir da desconfiança, mas a partir de uma escolha e com a autonomia. E aí a gente percebe que tem uma mudança na postura e consegue flexibilizar e perceber que essa flexibilização vai trazer benefícios, vai conseguir ter uma liderança muito mais eficiente, efetiva, porque é uma liderança onde convida as pessoas para participarem, é uma liderança tranquila, que não está ali disputando e com receio e com medo, mas uma liderança a partir da capacidade que é desenvolvida, dessa potência de chamar o melhor que tem ali na pessoa que está na equipe, de como poder esse líder, a partir desse trabalho de potencialização do seu melhor, também desenvolver um olhar para quem está na equipe de que, olha, qual é o seu melhor, né? Então, trazer o melhor de cada um. Ainda no âmbito organizacional, você acha que isso precisaria começar grande? Precisa ter grandes apoios ou você entende que é possível que aquelas pessoas que às vezes comandam uma equipe pequena, uma equipe média até, definam e resolvem e falam, ó, eu quero implantar isso porque eu acho interessante esses princípios, você acha viável essa microatuação dentro das organizações? Eu acho que sim, eu acredito muito na potência do pequeno, Thiago. Eu acho que qualquer ação, ainda que pequena, ela reverbera, né? Claro que quanto mais pessoas aderindo e estando conectadas e na mesma linha de propósito, facilita. Mas eu acredito que, ainda que pequeno, é válido e vai reverberar de alguma maneira. E o que você acha que mais contribuiria à justiça restaurativa com o serviço público em especial? Eu acredito que é a contribuição que eu vejo para a justiça restaurativa, que traz a justiça restaurativa em qualquer âmbito, e, né, consequentemente também no setor público. que é essa noção de comprometimento e de envolvimento e de noção de interligação entre tudo e todos. Que se algo não está saindo bem, ainda que distante de mim, de alguma maneira me afeta, porque eu faço parte, eu faço parte dessa comunidade. E quando você traz aí para um âmbito menor, mais facilmente se percebe, porque se tem um conflito numa área, inevitavelmente esse conflito vai reverberar de alguma maneira com a outra área de atuação. Então, eu acho que essa noção dessa interligação entre tudo e todos e a abertura de participação, de legitimação de todos os que estão envolvidos, eu acho que a gente muda de um patamar, né, de algo infantilizado, onde precisa sempre ter a desconfiança, o medo, para um patamar de responsabilização, autonomia, né, eu acho que tem aí um ganho imenso, né, com essa mudança de percepção. Bom, Carla, muito obrigado então. E a gente continua o nosso papo na próxima semana. Conversei agora com Carla Boim e no próximo episódio da série Conversações, Justiça Restaurativa, falaremos um pouco sobre mediação de conflitos. Inscreva-se e acompanhe o nosso canal. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto